Fala galerinha, vamos para mais um vídeo e nesse vídeo vou ensinar um passo a passo rápido para você fazer aquela pintura fosco, acetinado ou semibrilho como vários aí por aí falam Bom, no início eu estou com as peças da lateral da CB500 e o cliente pediu para fazer um cinza médio fosco, um semibrilho Bom, eu comecei pintando como vocês viram aí a parte interna e esperei secar e já vim fazendo a aplicação da base poliéster na parte externa também para poder aí já vir na sequência fazendo aí o efeito acetinado O cinza que foi utilizado aí foi o cinza médio, ele é uma mistura de prata com um pouquinho de preto e fica aí nessa tonalidade Então você pode escurecer, clarear aí de acordo com o que você quer Vim utilizando aí a pistolinha da Wimpel MP210, tá? Para fazer aí ela tem um biquinho de 1.0 e é muito boa e eu vim fazendo a aplicação aí com ela Então, regulagem do ar, pressão recomendada do fabricante, tá? É bastante interessante usar a pressão recomendada do fabricante Aí aqui eu vim com o leque aberto, tá? Eu vim fazendo aí duas voltas de vazão de produto Foi o suficiente para fazer a cobertura aí em apenas uma passada, tá? Eu dei uma segunda passadinha depois para ajustar a posição do alumínio para que ficasse totalmente uniforme Na sequência, galera, eu utilizei o verniz 8050 que vocês vão ver eu aplicando aí, tá? O vernizinho 8050 para fazer aí o efeito fosco acetinado Mas, solta o dedo no like e se inscreve no canal aí e não deixe de ativar o sininho Porque em breve vai ter vídeos novos, vídeos top, tá? Vamos lá então falar um pouquinho sobre como foi feito o efeito acetinado Mesmo utilizando verniz brilhoso, tá? Verniz para brilho Eu fiz aí com a aplicação com a pistola da Wimpel também, tá? A MP105, bico de 1.2 e eu vim aplicando com uma volta de vazão de produto A regulagem padrão de fábrica do fabricante de pressão de ar e o leque aberto Então eu vim aplicando e empoeirando, só aquela nevoazinha, tá? Aguardei o período de 5 minutos, fiz mais uma aplicação E vocês vão ver aí que massa, que top o resultado Para você que ainda não é inscrito do canal, faça parte do canal Se inscreva, ative o sininho, fica ali, acompanhe Vocês vão ver que top que fica os serviços E também tem dicas top Com conhecimento totalmente gratuito Olha só o resultado final Pintura acetinada E não perde a posição do alumínio Não apaga o efeito metalizado Tamo junto, fique com Deus Forte abraço, até a próxima Tchau, obrigado Tchau, tchau